Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo para o canal. Hoje eu quero trazer um vídeo, por acaso não foi nada planeado, há pouco uma pessoa me mandou uma mensagem no Facebook, não vou dizer quem, porque eu não sei se ela quer aparecer ou não, portanto vou deixar no anonimato. Me mandaram, de certa forma, um link da página no Facebook da Lu Resolve, porque aparentemente saiu uma notícia muito boa para os brasileiros que querem vir para cá, que aparentemente a segurança social voltou a passar o número de NIS. Não sei se estão bem situados ou não, mas a verdade é que o CEF apertou muito com a imigração ilegal e principalmente a segurança social não passava e agora eles falam que estão a voltar a passar. Pessoal, como vocês sabem, esse não é o estilo de vídeo que eu gosto de fazer, eu não gosto de falar sobre documentação, entretanto, como talvez seja uma notícia boa, espero eu, eu não vou dizer o que eu acho ou o que eu não acho, o que eu vou fazer é, vou deixar na descrição os links da página do Facebook da Lu Resolve, vou deixar o link da página da segurança social onde está um documento que eu vou ler agora e vou ler esse documento onde diz essa situação. Eu vou ser muito sincero, eu não quero com isso incentivar o não-imigração, eu apenas vou passar essa notícia, vou ler esse documento, cada um tire suas conclusões, peço desculpa por estar a ser feito dessa maneira, mas eu não me sinto bem a falar sobre documentação, tá bom pessoal? Portanto, deixando então de conversa, eu vou começar a ler o documento. Então vamos lá começar a leitura. Circular número 2, data 12 de nove de 2016, regime de segurança social, inscrição no sistema previdencial. Lembrando que eu vou deixar o link para vocês pegarem esse documento. Inscrição de cidadãos estrangeiros no sistema previdencial. Exposição de motivos. O exercício de atividade profissional em Portugal determina o enquadramento obrigatório nos regimes contributivos do sistema previdencial de segurança social, no termos da lei, e tem como objetivo essencial a garantia de proteção social dos trabalhadores abrangidos. Nos termos de artigo 99 da lei número 4 de 2007, de 16 de janeiro, que aprova as bases da segurança social estão sujeitas à identificação no sistema de formação às pessoas singulares e coletivas que se relacionem com o sistema de segurança social. Por seu turno, a obrigatoriedade de inscrição no regime geral dos trabalhadores por conta de outrem ou dos trabalhadores independentes decorre exclusivamente do exercício de atividade profissional. No caso dos cidadãos estrangeiros, esta inscrição constitui, na maioria das vezes, o início da sua relação com o sistema de segurança social, determinante da sua identificação no sistema e atribuição de número de identificação de segurança social, o NIS. Sobre a inscrição no sistema previdencial de segurança social e correspondente atribuição de NIS, de trabalhadores estrangeiros, dispõe o número 3 do artigo 5º do Decreto Regulamentar 1-A-2011, de 3 de janeiro, que na admissão de trabalhador estrangeiro à entidade empregadora, para além dos elementos referidos no número 1 da mesma norma, deve ainda apresentar os documentos considerados necessários de acordo com a legislação que regula a entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. A legislação que regula a entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, lei número 23 de 2007, de 4 de julho, prevê que a entrada em território nacional de cidadãos estrangeiros não nacionais de Estado-membro da União Europeia ou do Estado Econômico Europeu ou da Suíça, depende da posse de documentos de viagens reconhecidos como válido, ou, caso já existam, de visto válido ou de autorização de residência. Para os cidadãos de Estado com os quais Portugal ou União Europeia têm celebrado acordo de isenção de vistos ou de Estado que consagre a igualdade de tratamentos com o cidadão nacional em matéria de livre exercício de atividade profissional, como é designadamente o caso do Brasil, A exigência cinge-se a posse de documento de viagem reconhecido como válido. Face à necessidade de identificação dos elementos relativos ao contrato de trabalho celebrado que são necessários ao sistema para o enquadramento dos trabalhadores do sistema previdencial e tendo presente a obrigação de redução a inscritos dos contratos de trabalho celebrados com os cidadãos estrangeiros impostos pela legislação laboral. Artigo 5º do Código de Trabalho. Afigura-se fundamentada a exigência de junção ao processo de inscrição de cópia do contrato de trabalho celebrado ou de documento que, nos termos previstos, o possa substituir. 2. Orientação. Nos casos em que a comunicação de admissão de trabalhador estrangeiro pela entidade empregadora determina a necessidade da sua inscrição no sistema previdencial de segurança social, decorrente do exercício efetivo de atividade profissional para identificação do trabalhador, deverá ser feita a prova da sua entrada legal no território nacional. 3. Aos cidadãos nacionais de estado membro da União Europeia, do espaço econômico europeu ou da Suíça, apenas é exigível para este efeito após o documento de identificação válido. 4. Para a inscrição de trabalhadores, cidadãos estrangeiros, nacionais de outros estados, no sistema previdencial e correspondente identificação no sistema de segurança social, para além do documento de identificação e do contrato de trabalho, deverá o cidadão estrangeiro possuir um documento de viagem válido, passaporte ou outro reconhecido como válido, que evidencie a sua entrada legal em Portugal ou em países do espaço Chegem, e que este documento esteja dentro do seu prazo de validade no momento da apresentação. Nos termos previstos na portaria nº 66 de 2011, de 4 de fevereiro, a apresentação dos documentos para comunicação de admissão e inscrição do trabalhador estrangeiro deverá ser feita por exibição do original do documento de identificação do trabalhador estrangeiro e do passaporte ou documento de viagem válido, que evidencie a sua entrada legal em Portugal ou no espaço, devendo ser obtida cópia dos mesmos para junção ao respectivo processo de inscrição, para garantia da correção dos elementos de identificação do beneficiário. Nos casos em que a comunicação seja feita através da segurança social direta, a mesma será obrigatoriamente instruída com cópia digitalizada de todos os documentos identificados, sem prejuízo da eventual necessidade de produção de prova complementar em sede de verificação casuística dos processos de inscrição. Com os melhores cumprimentos, o diretor-geral. Sou José Cid Proença. Bom, foi isso, pessoal. Desculpem lá a leitura foi um bocado grande, mas pronto. É o documento, eu li o documento completo. Como eu falei, não vou deixar comentários, cada um tire as suas conclusões e vou pedir que, se vocês quiserem, quem esteja mais por dentro ou não, comentem alguma coisa, falem mais sobre o assunto e vamos ver onde é que isso vai dar. Volto a dizer, não quero deixar aqui opiniões, mas espero que corra tudo bem para o bem daquelas pessoas que querem fazer o bem. Brincadeira. Mas para aqueles que querem realmente conquistar algo, que isso possa ser uma grande ajuda. Bom, pessoal, muito obrigado por tudo e tchau, até para a semana.